O fado nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu matronava Namorada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Na boca de um marinheiro O frágil barco veleiro Morrendo a casa uma cruada Fiz o pungir dos desejos Do lábio de quem está de beijos Que beijo é o ar e mais nada Que beijo é o ar e mais nada Ai, que lindeza também Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas e oiro Veste vestem, terra de Espanha Ai, 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 ai-se Portugal Ai, 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 ar e invento de choro Obrigada Está feita!